Então agora eu vou fazer ainda pra trair mais ainda você, Lula, deixar você com raiva, fazer um projeto de lei agora que os presos também não podem votar não, não vai poder votar mais, e eu acredito que eu vou ter o apoio de toda a população brasileira, porque quem tem que ter direito, e também direito de votar, é o cidadão do bem, preso em queda cadeia. O fim do direito de votar para presos. É isso mesmo que você ouviu. Senador Cleitinho Azevedo postou hoje um vídeo criticando os vetos de Lula ao projeto de lei que põe fim às saídinhas, e nesse vídeo Cleitinho Azevedo pede pra viralizar pra todo o Brasil e afirma que vai criar um projeto de lei que põe fim ao direito dos presos de votar. Prestem atenção na fala do senador Cleitinho Azevedo. A população brasileira viraliza esse vídeo pro Brasil inteiro, joga nos grupos de WhatsApp, compartilha no Instagram, no TikTok, no Facebook, porque olha só o que o Lula acabou de fazer, primeiro quero relembrar vocês que nós senadores e os deputados votamos pra acabar com essa porcaria da tal de saídinha, que não presta pra nada, que muitos que saem nem voltam ou não voltam, e além de cometer mais crime ainda. Aí sabe o que o Lula pegou e fez? Em vez de pegar e sancionar essa lei pra virar a lei, olha lá o que que fez, Lula sanciona com veto, lei que restringe a saídinha de preso, quer dizer, ele vetou que restringe a saídinha de preso, gente. Olha o que que o Lula fez, mas sabe o que que o Lula fez isso? Eu vou mostrar pra vocês aqui, olha só o que que o Lula fez isso, olha isso aqui. Vocês viram aí? Sabe quanto foi isso? Na eleição, lá em 2022, assim que acabou a eleição, olha o que que aconteceu nos presídios. É por isso que ele pegou e vetou, são eleitores do Lula, essa turma, né, mas eu queria falar pro Lula aqui que nós vamos derrubar seu veto, Lula. E ainda eu vou ficar deixando você com mais raiva ainda, sabe por quê? Porque se os senadores e os deputados é contra a saídinha, o que que os detentos, os presidiários fazem na época da campanha? Eles não tem que sair pra lá votar? Olha o custo que faz isso pra população brasileira ter que pagar. Então agora eu vou fazer ainda pra tair mais ainda você, Lula, deixar você com raiva, fazer um projeto de lei agora que os presidios também não podem votar, não. Não vai poder votar mais e eu acredito que eu vou ter o apoio de toda a população brasileira. Porque quem tem que ter direito e também direito de votar é o cidadão do bem, preço em queda cadeia. Se você concorda comigo, vamos pra cima, tamo junto. Pois é, se você também concorda com essa opinião, compartilhe o máximo que você puder e viralize esse vídeo pra todo o Brasil. Como eu sempre digo, seguimos juntos!